Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo uma chamada para um texto que eu, Luiz Chadeu e Marcos, escrevemos para o médico. O nome dele é Aprendizado e Matchmaking na Comunidade de Jogos de Luta. Essa é a parte 2 desse texto, ele tem revisão de Luciana Serra, ele traz uma certa conversa, uma reflexão com relação à questão de como a internet modificou o aprendizado para os jogos de luta, as possibilidades que surgiram a partir da rede internacional de computadores. Ele traz também alguns aspectos com relação ao matchmaking, que é o modo como as partilhas são organizadas. Então foi bem bacana escrever porque eu aprendi um tanto de coisa, eu sabia bem pouco a respeito do assunto e foi uma oportunidade bem legal. Vou passar aqui o texto, ele está disponível a partir dessa semana, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do texto da semana passada. Na semana que vem a gente vai estar com a parte final do texto e esperamos que vocês leiam e compartilhem para aquelas pessoas que vocês achem que vão gostar também desse conteúdo. Tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem!